E ai, onde? Fala ai Vamos lá na bobinas Quem sabe? Vamos lá então Bobinas Salve, salve a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Fortnite aqui no canal Eu sou o Pipoco e hoje eu trago pra vocês um vídeo de um squad que eu fiz com o Shift e o BH Onde a gente conseguiu aí a vitória e no final a gente fez a dança nova que tá grátis aí na loja Então espero que vocês gostem Se inscreva no canal, compartilha, dá like aí Manda pra todo mundo esse vídeo, manda pros seus amigos, manda no Whatsapp, no Facebook Vamos fazer esse canal crescer, vamos todo mundo se inscrever e criar aí uma comunidade bacana E espero um dia aí poder tá jogando com vocês também, os inscritos Valeu pessoal, até a próxima e tchau e fica com o vídeo Aí já, tem dois aqui Olha lá, tem mais um, tem mais um Vou conseguir um cara de delírio Dá uma arma pra mim, cara, o Shift Tá aqui, tá aqui Tem o cara em cima Caiu Aqui fora, aqui fora Aqui, aqui, comigo, comigo Ai, cala aí Ah, mano Calma aí, calma aí Tem um lá atrás, tem um lá atrás Tá lá, meu irmão Derrubei, derrubei Agora, agora eu peguei a mão na intratura Tá aqui comigo, tá aqui comigo Tá aqui comigo Posso pular? Ó, 74, tá na merda Tá muito na merda Boa, boa Nossa Ele tá tentando me matar, mano Nossa ideia desse cara, velho Caraca É, limpão, hein Não, foda Boa, time Boa, time O cara tá aqui em cima aqui, mano No 100 aqui, ó Tá brincando de balão com... Aqui, ó Tem cara aqui, ó 150, no 150 150 O cara tá em cima da gente Tem dois, né Porque tem dois aqui numa... Na paradinha aqui, ó Vou subir Você ouviu os cara? Tem gente aí, ó Aí dentro do negócio aí, ó Pode parar Aqui dentro Não, eu não vi ninguém, mano Não, era nosso, viado O cara mesmo tá lá na frente, lá, ó Que era do carrinho Bom, acho que um passo pisando em cima, ó Ó, tem o 227, lá no bagulho, lá do... Ó, parece que tá só subindo lá, ó 220 brincadeira por um tildão, aí, ó Lança a granada aqui, não Eu acho que o cara já me viu Eu acho que o cara já me viu O cara já me viu, já me viu O cara tá lá em cima do telhado, né Tem dois, tem dois Tá de lift caça? Não tem, não tem Olha lá Opa, tiraram em nós Tiraram em você aí? Tirou Aí, tomando... Ah, eu parei que vocês viram lá atrás Pra gente Que tem cara atrás de você Tem, tô descendo, tem um, dois Tem, eu acho Calma aí, diabo, calma aí, calma aí Putz, tá, merda Caraca, finalizou Os dois Caralho, um pouquinho, hein, velho Eu tenho uma na direita, eu tenho uma na direita, tu sabe Azar, hein Caralho, dois, três, dois, 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 dois Tem mais um aqui, atrás de nós Caralho, passou mal Meu Deus Eu tô... Iogado A safe vindo aí, ó Ela tava muqueado, velho Cê da puta Caralho, mano, da onde esses caras saíram? Tava lá dentro, sei lá, do... Do BH Ela tava lá embaixo É, então, tava muqueado É? A gente passando e pá, ficou quietinho Cara, aqui na frente Aqui na frente, na 120, ó Tô de carrinho Brincando aqui, ó Tá fazendo a missão É É Nossa, tem cara lá no morro já, viado Ficou mal no f***, mano Agora era nós pegar um fantasminha aqui Ou então pegar esse... Pegar o fantasminha Pegar esse louco aqui, ó Pega aí, então Pega aí Olha ali A gente tem que ir na safe, né Ó, tem uns tiros aqui, ó Aqui embaixo, ó Uns caras ali em cima Caralho Ó, quer cair aqui nesses dois aqui, ó Ah, não, 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 não Vixi, mano, tem um monte Vem cá, é, me f*** Eita, que f*** Tem cara do seu lado, hein Tem cara atrás de você, mano Tem cara atrás de você Pega esses dois aqui, ó Pega esses dois aqui e gravar Eita f*** Ah, caralho, mano Acredito Tem uma na esquerda aqui, ó Dois pra me pegar Ah, noca, mano Acertou ela Dei 70 Não, 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 não Tem outra dupla, tem outra dupla aqui Tá ligado Ah Cara atrás, hein Nossa, mano Derrubei um ali atrás Dice Tem mais um ali Tem mais um, né Tem mais um, né É, você mesmo Foi mal, foi mal Vai pra safe, vai pra safe Deve ser mó nubinho, viado Deve ser nubinho, é Pega esse fantasma ali, ó Da esquerda Ou então faz uma base aí Quando você chegar na safe Só não toca esse piano Não toca o piano Faz uma base, faz uma base Calma, pô Nossa, você tá fazendo a base Sem fechar as copas Aí, na sua frente, na sua frente Olha, cuidado Que ele tá de sniper Não tem muita cabeça, não Quando ele começar a construir Você dá foguetada nele, hein E aí, tá ligado que vai pro canal, né Valeu Valeu Obrigado.